Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. Que o Corinthians golearia internacional, isso todo mundo já sabia. O que realmente o Leãozinho queria, era evitar uma goleada histórica em rede nacional. Graças a vitória do 15 de Piracicaba sobre o Remo por 2 a 1 na preliminar, a Inter entrou em campo com chances remotas de classificação. Para isso, teria que vencer o Corinthians por 3 gols de diferença. Uma missão quase que impossível. E olha que o Leãozinho deixou uma boa impressão nos minutos iniciais. Aos 8 minutos, a primeira grande chance do Corinthians com o Leandro. Aos 10 minutos, um lance que o torcedor da Inter foi à loucura. Dodô, esbanjando habilidade, fez uma sequência incrível de dribles no meio do campo, deixando os marcadores corintianos completamente perdidos. Aos 11 minutos, Gustavo arriscou de fora da área. A torcida leonina aplaudiu. Afinal, qualquer investida contra o todo poderoso Timão valia a pena. Aos 14, Dodô foi lançado e serviu Cauê Neves, que tentou o colocar, porém pegou mal na bola. Aos poucos, o Corinthians foi crescendo na partida. No escanteio cobrado por Malcom, o zagueiro Felipe Zang cabeceia no travessão. O lateral leonino Gustavo era o melhor em campo, até se machucar, aos 21 minutos. John Clayton entrou em seu lugar. O Timão começou a construir sua goleada aos 24 minutos. Em novo escanteio cobrado por Malcom, Zé Paulo cabeceia e Thales defende. No rebote, Felipe Zang confere. 1 a 0. Explosão da fiel na arquibancada. Foi o segundo gol do Becão na competição, uma vez que foi dele o segundo gol na vitória contra o 15 de Piracicaba. Com a abertura de contagem, o time de Parque São Jorge ficou ainda mais à vontade em campo. Aos 35 minutos, após linda jogada individual de Malcom, o cruzamento é certeiro na cabeça de Leandro. 2 a 0. Aos 38 minutos, mais um cruzamento de Malcom. E Zé Paulo escora por cima do gol. Era principal jogado ofensivo ao Vinegra. Aos 40 minutos, o time da capital volta a mexer no placar. Após levantamento de Ayrton, Thales e Giovanni se confundem e vão indecisos para a jogada. Malcom se aproveita e faz 3 a 0. O goleiro Henrique era um mero espectador. Para falar que ele não pegou na bola, o arqueiro defendeu esse chute da intermediária de Vitão. Vem o segundo tempo e com ele, mais Corinthians no ataque. Era uma chance atrás da outra. Lucão, destaque do timão, também queria fazer o seu. Aos 10 minutos, Léo chuta fraco para o gol e quase Thales se complica. Agora Léo tabela com Guilherme Arana e exige boa defesa do arqueiro Leonino. 4 minutos depois, Zé Paulo bate cruzado e a bola raspa a trave Leonina. Aos 16 minutos, nova defesa de Thales. Agora no cabeceio do zagueiro Pedro Henrique. Até que aos 20 minutos não tem jeito. No lançamento de Lucão, novamente Thales se confunde com os zagueiros. Melhor para Zé Paulo, que tira da defesa e fica com gol escancarado para fazer 4 a 0. Os torcedores leoninos queriam o gol de honra e quase vibraram quando Zé Zinha disparou esse tubaço da intermediária. A Inter apertou. Dodô bate prensado em Felipe Zang, na rede pelo lado de fora. Na cobrança do escandeio, Zé Zinha levanta na cabeça de Sábano, mas o zagueirão escora por cima, perdendo a melhor chance leonina na partida. Um torcedor com crise de apendicite começa a passar mal e é atendido rapidamente. Com a entrada do colombiano Brian, que disputou a Série A3 pelo Flamengo de Guarulhos, o Corinthians voltou a incomodar os leoninos. Parte da torcida deixou o estádio antes do fim. Mais Corinthians e Malcom finaliza na rede pelo lado de fora. Fim de jogo no Limeirão, 4 a 0 para o Corinthians. E aplausos da torcida leonina para essa nova safra que promete dar muitas alegrias no futuro. Estou aqui no Corinthians há 7 anos. O ano passado eu tive a oportunidade de sair da Copinha e ir para lá também treinar e ir para alguns jogos. Esse ano eu busco uma oportunidade para poder atuar com a camisa do Corinthians no profissional. Principalmente aqui no Corinthians, que é um grupo muito unido, que te acolhe muito bem. Eu acho que a experiência de lá me ajudou muito para vir para essa Copinha mais experiente. O time entrou mais vidrado, mais concentrado, mais com vontade para querer a vitória. Querendo, precisando da vitória, eu acho que foi o melhor jogo de nós até agora. Leandro, o Corinthians foi um time que se acertou durante esses três jogos aqui em Nimeira? Acertou, não sei se é a palavra certa. Eu acho que nós entramos mais focados, com mais vontade de vencer. O segundo tempo contra a Inter tirou o pé, até para se poupar para a próxima fase que vem aí. E é o Juventude pela frente? É, nós entramos um pouco mais folgado, com 3 a 0, mas procurando sempre a vitória. Graças a Deus podemos fazer mais um gol para aliviar mais. Agora o Juventude é um time bem experiente também, é um time bom. Vamos trabalhar para vencer eles. Cauê, a Inter está fora da próxima fase da Copinha-SP. Mas enfim, que balanço você faz nesses três jogos que a Inter realizou aqui no Nimeira? A gente fez jogos bons, ninguém esperava que a gente fosse bater de frente com as equipes mais velhas, pela nossa categoria. Mas a gente foi bem, fizemos bons jogos. Tiramos um bom aprendizado e procuramos botar em prática por mais para frente. A experiência que a gente pegou foi muito boa. Até pelo placar, o Corinthians foi o adversário mais forte, mais perigoso, que mais deu trabalho? Foi, pela estrutura deles, em comparação com a nossa. Mas a gente foi de bem, batemos de frente com um time grande, ninguém esperava o público aí. Mas está de parabéns aí, garotado aqui. Você é de onde? Sou daqui da cidade. Daqui da cidade. Você é o único jogador da Inter aqui de Nimeira, né? Sou, sou o único. Até é uma satisfação jogar em casa, né? Cobrança maior, mas é gostoso. Muito se fala que esse time da Inter, que disputou essa Copinha São Paulo, é dinheiro em caixa para a Inter no futuro. Você concorda? Concordo, a gente tem bastante talentos que podem vir à frente e lucrar, né? Mas vamos esperar para ver. Janinho, muito embora a Inter não tenha conseguido a classificação, mas tudo ocorreu da forma que você esperava? Ah, logicamente que não, né? A gente não esperava, a gente nunca espera uma derrota. Mas, no contexto geral, pela idade dos meninos repetindo, pelo pouco trabalho, teve 40 dias de trabalho apenas. Só que, no geral, é um projeto a longo prazo. Só que, logicamente, o torcedor quer que seja, bate de igual para igual com um time grande. Mas é difícil, a gente entende o torcedor. Mas, no contexto geral, os meninos são muito abaixo da idade final da Tata São Paulo. Para eles foram o quê? Experiência, maturação. E, em um longo prazo, esse time vai dar muito ainda para a Inter de Limeira. Quando você fala num próximo compromisso, num próximo campeonato, você se refere ao sub-20. Com certeza o time está preparado, né? Com certeza, um sub-20, uma taça do ano que vem. Eles têm mais três anos de Tata São Paulo ainda. Então, eles têm, a longo prazo, a evoluir muito se não desmantelar essa equipe. O Catanossi, técnico do profissional da Inter, pode aproveitar algum garoto desse time que disputou a Copinha para a Série A3, que está chegando por aí? Ah, eu acredito que sim. A gente conversa bastante. A partir de amanhã, eu volto no profissional junto com ele. A gente conversa bastante. Ele gostou de alguns jogadores. Eles evoluíram bastante da Copa Federação para agora. Eles tiveram um pouquinho mais de maturação, profissionamento tático. Então, nos jogos treinos que teve contra o Velo, contra o 15, ele gostou já de alguns jogadores. Logicamente que também não pode acelerar muito. Tem que ir aos poucos, porque senão vai queimar a etapa. Jardim dos Jequitibás. Terrenos a partir de 200 metros quadrados, com uma pequena entrada e financiamento em até 180 meses. Jardim dos Jequitibás. Vendas. Fone 3495 1555.